Olá pessoal de casa, hoje nós estamos fazendo eu na TV, aqui na casa dessa amigona minha aqui, Dona Laura, Dona Laura Coco, olha só, olha a bandeira do Linhares, olha a bandeira do Linhares. Na verdade tem um monte de bandeira, tem um monte de bandeira do Linhares aqui. Fora o que ela já deu para os outros. Para os amigos. Tudo bom com a senhora, Dona Laura? Renato, espiritualmente eu estou bem, mas só que meus dois joelhos e minhas canelas estão doendo demais. Os dois joelhos. Gente, olha o negócio assim. Só Jesus na causa. Essa recepção que nós recebemos aqui, quando nós chegamos aqui, bolo, cafezinho, biscoitinho, suco, meu Deus. Você de casa agora, inclusive pode estar vendo aqui a mesa que foi preparada para nós, uma delícia. Eu queria assim, sempre estar fazendo essas visitinhas aqui para Dona Laura, olha só, de bolo, de cocada, meu Deus, show de bola. E agora eu quero falar para você de casa, presta atenção, porque a Dona Laura, ela é fã do Linhares Esporte Clube, já mostramos aqui a bandeira, coisa e tal. Ela está a caráter, com a camiseta. Tem um carinho muito grande por todos os jogadores, pessoal do Linhares. A senhora gosta do Adalto, pessoal, né? Todo mundo. Eu amo as pessoas do jogo. A senhora se amarra em jogo. Começa até o fim. Aí a senhora vai naquela quinturona. Ela falou assim, Renato, dia passado. Rolatina, Aracruz, Jaguaré, Bananal. Aonde for, não tem essa história. Aonde for, a perna está doendo, mas o meu marido me leva até no campo, eu vou lá testar, porque, Renato, se eu enfrento fogão, enfrento tanque, enfrento tudo, por que eu não posso ir no campo com o joelho doendo? Tá certo, tá certo. Então, se eu trabalho com o joelho doendo, eu vou passear com o joelho doendo também, ué. Gente, olha... Então não vou em São Mateus, que lá é só um pitbull. O pessoal é meio brabo. É pitbull. Gente, pessoal de casa, eu estou aqui fazendo uma homenagem especial para a dona Laura Coco, aqui no Eu na TV, e dizer para você que está aí acompanhando o nosso programa, da importância da senhora para todos nós, a Rádio Cultura, ela que acompanha sempre o nosso programa, que está sempre curtindo o nosso programa no rádio também, que Deus possa estar abençoando, dando muita vida, paz, saúde, alegria. Olha, tem um monte de foto... Sabe quantos rádios eu tenho? Quatro. Uma na cabeceira da cama... É, onde ela está curtindo a Rádio Cultura. E é telespectador assíduo do nosso programa. Alô, Altemar Félix, ela quer um espaço no seu programa também. Tem um monte de foto do Linhares, ela no campo, enfim, o que ela gosta de fazer... E a torcida da loucoruja que me desprezou da batucada. A galera da batucada... Cadê você, Valdeci? A loucoruja que sumiu. A batucada da loucoruja sumiu. Essa é a dona Laura Coco. Eu na TV, hoje aqui no nosso programa... Como a gente vai falar na Laura, cadê? Juntou agora, cadê? Tá certo, tá certo. Só quer mandar alô pra quem? Pode mandar alô pra quem só quiser. Pra todos os jogadores de Linhares. Olha pra aquela câmera lá, o pessoal de Linhares. Jogador de Linhares, os narradores do jogo lá. O documentalzinho, Altemar, os meninos todinho. O Irã também. Certo. E a torcida, que não vai pro campo que fica jogador. Os vizinhos, os netos. Os vizinhos, meus amigos, meus netos, minhas filhas. Todo mundo. Todo mundo. Pegar o Linhares em peso. Gente, eu na TV com essa gatona. Que não vai pro campo que fica jogador. Porque eles estão jogando na hora de sol muito quente. É, três horas na verdade. O Linhares tá precisando de iluminação. É uma lua. Pra ficar mais bonita. Porque vão lá jogar no sol quente daqueles. É um crime. Eu acho um crime. É verdade. Eu tenho dó dos meninos. Pessoal de casa, eu na TV com essa gatona aqui. Dona Laura Coco, aqui no bairro da Conceição.